Ela tá se arrumando, tá se perfumando Tá que tá bem louca pra beijar Telefone tá tocando, de mensagem tá bombando E ela já chamou todas as amigas O esquenta acontecer, acontecer Ela quer chegar, causando assim, ainda tem poder Louca, me tirou de cavalinha, agora quer me seduzir até amanhecer Jogue a mão pra cima, quem tá afim de beijar na boca Que coisa louca, louca Jogue a mão pra cima, quem tá afim de fazer amor A noite toda, toda, toda A noite toda, a noite toda Jogue a mão pra cima, quem quer beijar na boca A noite toda, a noite toda Jogue a mão pra cima, quem quer beijar na boca A noite toda, a noite toda A noite toda, toda, toda Ela tá se arrumando, tá se perfumando Tá que tá bem louca pra beijar Telefone tá tocando, de mensagem tá bombando E ela já chamou todas as amigas O esquenta acontecer, acontecer Ela quer chegar, causando assim, ainda tem poder Louca, me tirou de cavalinha, agora quer me seduzir até amanhecer Jogue a mão pra cima, quem tá afim de beijar na boca Que coisa louca, louca Jogue a mão pra cima, quem tá afim de fazer amor A noite toda, toda, toda Jogue a mão pra cima, quem tá afim de beijar na boca Que coisa louca, louca Jogue a mão pra cima, quem tá afim de fazer amor A noite toda, toda, toda Jogue a mão pra cima, quem tá afim de beijar na boca Que coisa louca, louca Jogue a mão pra cima, quem tá afim de fazer amor A noite toda, toda, toda A noite toda, a noite toda Jogue a mão pra cima, quem quer beijar na boca A noite toda, a noite toda Joga a mão pra cima quem quer beijar na boca A noite toda, a noite toda Joga a mão pra cima quem quer beijar na boca A noite toda, a noite toda, toda